E um estudo apontou que a vacina russa Sputnik V tem 97% de eficácia contra o coronavírus. Quase 4 milhões de pessoas participaram da pesquisa conduzida pelo Instituto Gamaleya. Depois de 35 dias da aplicação, a chance de contágio cai para 0,02%. O imunizante já foi autorizado em 60 países. No Brasil, está em análise pela Anvisa.